Bom dia Nilson Bom dia Bonita Nilson, eu gostaria que constasse em ata e eu quero abonar todas as suas palavras principalmente a questão do cemitério porque a sua preocupação lá é a nossa em Santo Amaro está acontecendo em Santo Amaro do mesmo jeito que está acontecendo em Ponte do Silva a diferença é que lá em Santo Amaro o nosso cemitério está no limite e agora nós tivemos uma reunião ontem a respeito dos empreendimentos que vão para a região de Santo Amaro e Realeza e de acordo com o que eu visualizei lá o nosso cemitério não vai poder mais se expandir porque ele foi feito de maneira irregular isso é de administrações passadas não estou assim colocando a culpa em ninguém ele foi feito de maneira irregular está irregular até hoje porque como eu já coloquei aqui nós os distritos nós não temos esse apoio lá em Santo Amaro eu não sei se Ponte do Silva tem mas lá em Santo Amaro não tem ninguém que cuida do cemitério quando precisa de alguma coisa tem que deslocar o pessoal do Samal para poder estar nos auxiliando lá então assim tem catatundas lá que estão feitas de maneiras irregulares não tem ninguém assim para tomar conta dessa parte, dessa administração isso está acontecendo em Santo Amaro também de haver enterros lá de pessoas que são aqui da sede de Manhaçu e como o Rogerinho disse não é que nós não queremos que a pessoa enterre lá mas nós que somos natural do lugar onde que vai colocar os nossos corpos no caso então o nosso cemitério ele já está no limite e não vai poder mais se expandir então nós vamos precisar de uma nova área lá então eu quero que conste em ata esse apelo aqui ao executivo para que adquiram uma nova área em Santo Amaro e aí não vai haver problema nenhum de colocar lá outras pessoas que são aqui da sede que isso não não atrapalha em nada desde que seja uma coisa feita ordenadamente que a gente fique sabendo porque a gente não fica sabendo também eu não sei quem que manda isso para lá eu já procurei saber e todo mundo está escapando ninguém fala que a responsabilidade é dele ninguém assume nada então é uma preocupação muito grande então gostaria de abonar as suas palavras é uma preocupação realmente com nós que somos natural do lugar lá e a questão da água realmente é séria eu estou enfrentando vários problemas com o SAI nessa questão da água então eu espero que eles possam estar nos atendendo e eu gostaria de dizer para o meu amigo Rogerinho vereador Rogerinho que eu discordo dele quando ele diz que ele não quer representar Ponte do Silva então eu discordo dele aqui nesta casa o melhor representante de Ponte do Silva é o vereador Rogerinho se a família dele está lá é ele que tem que representar lá é ele que conhece os problemas daquele local então eu discordo dele e gostaria de dizer a ele para ele poder lutar mesmo que ele não seja atendido ele continue lutando faça reuniões e nós estamos aqui para apoiá-lo e para ajudar ele lá a conseguir as benfeitorias para o lugar porque aqui nós somos um conjunto nós estamos unidos em prol do povo de Moiaçu tá então obrigado obrigado digo eu não desista Rogério não desista da Ponte do Silva meu amigo é o amor de Deus poisão quem sou eu estou? vereador Francisco de Assis Dutra na questão de cemitério São Pedro Avaí também tem esse problema sério obrigado não só na questão de outros corpos serem enterrados no nosso cemitério mas na questão também de cobertura muro arredor estão tendo problema até pouco tempo agora teve lá o chamei o secretário de obra para observar isso e ver isso vem vindo de outros governos mas tem que falar do governo atual agora porque quem representa a gente atualização do município agora está na mão do nosso prefeito me parece que recebeu também alguns enterros muitos São Pedro sempre tem então a gente é claro que vereador Tico e resolveu a situação lá? houve uma cobrança lá resolveu? não muito pouco colocaram lá onde abateu um pedaço do muro colocou uma tela velha que foi colocada lá mas não está resolvendo para mim e teve outro problema na outra parte do cemitério também que cedeu um pouco as placas a gente está reivindicando fazer um muro né uma coisa mais bem organizada porque temos que respeitar nossos mortos também lá não tem muro? não tem muro só que está cedendo isso aí nem privilegiou o nosso aqui que é o maior não tem muro também mexer com catatumba cova esse negócio muitas vezes é risco de vida então a pessoa tem que olhar para ajudar com a palavra vossa excelência vereador Paulo Altino política a vida social no geral todos tem que participar tivemos uma reunião extraordinária muito boa com o nosso prefeito infelizmente quando terminou foi estragada pelo seu irmão com o meu amigo Jânio e meu amigo Gilson porque ele foi infeliz de falar que não poderia atender os distritos as ruas porque não tinha aberto nenhuma rua no atual governo então nós não podemos tomar conta da nossa casa só vale daqui para frente mas como absorver aquelas coisas boas que chegou no nosso atual governo como a IFET como as máquinas e assim a cidade é a infraestrutura agora é empreendimento lá no setembro por que que isso aí agora foi muito bom e para nós não atender uma demanda que cabe a nós nós vamos culpar o governo passado o governo passado já tem o nome é passado nós casamos com a viúva temos que dar conta então isso é infelicidade de querer culpar nós estamos aqui para encarar o nosso desafio esse é o nosso desafio então nós temos que avançar tendo em vista que em nosso município várias famílias carentes passam por situações constrangedoras por não poderem arcar com os custos de transporte um cortejo fúnebre de seus antes queridos naí quando ele contrata os ônibus para carregar os jogadores de futebol que tem que fazer mesmo ele adequado um ônibus desse para atender essa família carente que realmente facilita o ônibus para ele poder fazer aí a última homenagem ao seu antes querido em relação a água isso já vem cobrando por essa casa aqui desde o início por todos todos os vereadores como vossa excelência falou que acompanham o nosso trabalho então o que acontece o SAAI tem excelente funcionário todos os funcionários do SAAI é excelente só o comando que é ruim e muito bem colocado vossa excelência sobre as águas que realmente descem nos cafés que são muito muito remédio que coloca às vezes o tratamento ele é insuficiente mas nós estamos bebendo ela aqui então é um direito é o mínimo que nós podemos cobrar é o mínimo que nós podemos fazer que cuida da nossa saúde e da saúde dos nossos filhos agora quem está no comando é responsável e não pode passar essa matéria para ninguém como eu disse aqui antes nós casamos com a viúva pobre então nós temos aqui que dar conta e assim em relação a água em relação a cimentel e a relação em outras obras então eu quis só colocar aqui senhores vereadores pelo seguinte que foi muito bom que nós temos ouvido aqui e realmente vocês me encaram se eu estou falando se é irregular eu estou falando aqui que tem ouvido do governo como tem aqui o Gilcim mas o Janinho que ouviu que vai simplesmente para não fazer culpar os governos passado é passado nós temos que realmente resolver essa parada isso é responsabilidade nossa aqui por isso que eu citei algumas algumas é igual chegou a IFET igual chegou as máquinas nós achamos muito bom como é que nós não pegamos e falamos assim ó não quero não essas máquinas porque o governo passado não ganhou então eu não quero aí eu não quero a IFET que o governo passado não ganhou não quero também não quero também a sociedade industrial que está lá o investimento eu não quero também que os governos passados isso não houve isso aí eu quero mas quando é para mim fazer o governo passado que é culpado aí eu não faço e eu quero dizer bem claro eu só simplesmente estou relatando o que está acontecendo e eu não estou inventando nada então é isso que está acontecendo aqui hoje então o que nós fizemos o que precisa é ver é parar com essa desculpa nós temos é que encarar o desafio e avançar que nós pegamos o cargo para fazer ou então nós temos que realmente ó estou saindo fora e passo a bola para a outra mas nós temos que encarar é essa maneira então essa é a minha balada e desculpa o sotaque muito obrigado viu muito obrigado senhor Paulo eu gostaria de salientar e fazer uma uma recomendação que é que que a câmara de vereadores fizesse uma recomendação ao SAAI para que comprasse essa área lá na cabeceira que são terrenos baratos é lá na cabeceira das generosas baratos o preço que for que a água lá estão tirando ela de graça e vendendo para a gente canalizou não pagou nenhuma indenização ganhou o terreno dentro da ponte do Silva para fazer a estação de tratamento ô Nilson D'Angelo a Ponisa não conhece muito bem a ponte do Silva só para ela conhecer melhor a ponte do seu negócio ela foi muito feliz na fala dela é o campo de futebol da ponte do Silva no terreno de quem? terreno do seu pai tá a igreja católica terreno de quem? terreno foi do seu avô posto telefone foi do seu avô o rei tudo ah o sistema de água lá do terreno de quem? do Hélio o sistema anterior de água era do terreno de quem? era do seu pai tá só em a Ponisa então por que que não é vossa excelência que tem representado lá? vai ser muito bem agora agora em a Ponisa agora só tá faltando passar a escritura agora só o negócio o Nilson D'Angelo Nilson D'Angelo e o Zé Rolinha que conhece lá de perto é colocando em valor Zé se eu tiver mentindo semismente o valor dessa área que a gente tá falando somando toda essa área barato barato no preço de café de hoje é um milhão de reais isso aí um milhão de reais que vale todas as áreas correto Zé? Rogerinho no mínimo o Cardoso o Cardoso é o líder da presidente da associação de moradores lá ele me convidou pra ir lá comer um frango um quiabo pra levar o Rogerinho pra consolidar essa representatividade do Rogerinho na Punta Silva vamos montar vamos montar uma comissão aqui o Rogerinho vai presidir essa comissão e nós vamos vai ser o presidente dessa comissão e nós vamos vamos resolver Rogerinho que o papai e a mamãe tá bebendo dessa água só finalizando eu conheço o município de Mão Anso Todim não tem um município não tem lugar nenhum distrito comunidade vila povoado no distrito que tem uma área tão grande uma área tão valorizada ocupada de uma família igual Ponte Silva correto? não tem mesmo não correto mais algum vereador vereador vossa excelência vereador Jorge com a palavra já que o Nilce tá falando aí que nós te informamos a comissão pra estar indo lá eu sou representante do CODEMA Departamento do Meio Ambiente vou levar essa reivindicação sua essa proposta pra essa reunião e vou convidá-los pra gente tá indo lá se alguns vereadores quiserem ir com a gente também pra gente ver essa demanda você tá falando que nosso órgão é composto do EIF a Polícia do Meio Ambiente e o CODEMA né e tem certeza com esses três órgãos juntos a gente pode estar dando alguma solução lá pro seu problema desapropria a área né Jorge desapropria a área o município o Saai que é uma autarquia vai lá e paga o fazendeiro lá que faleceu há pouco tempo agora vai pagar os herdeiros e refloresta a área é uma água de primeira qualidade Roger conhece a água aqui você precisa de água cristalina deixa o seu contato na secretaria igual já foi falado a gente vai te procurar eu vou deixar a cópia do pronunciamento aqui com a secretaria muito obrigado obrigado a você Nilson nós agradecemos a sua presença seu pronunciamento aqui a participação a interação que houve com os vereadores aqui enriqueceu o debate e conforme disse seu pronunciamento foi muito oportuno pro pronunciamento de um cidadão aqui ao final aí de praticamente 12 meses de um ano de governo acompanhando o resultado coisas simples reivindicações justas você pronunciou muito oportunamente aí que vem acompanhando o trabalho da casa vem acompanhando as cobranças e também o não atendimento então muito oportuno agradecemos a sua colaboração eu que agradeço a todos muito obrigado um bom dia felicidades muitas boas festas de final de ano para todos amém ouvi seu pronunciamento mas eu vou pegar a cópia ali e eu já fiz uma indicação lá que você me cobrou não sei se ela foi atendida não foi estamparam as duas bocas de louco estamparam e o ponto de ônibus lá que você também pediu e outras coisas mais mas o Rogerinho vai estar lá nós vamos pôr pilha nele aqui se Deus quiser ano que vem faz com certeza parabéns e sabe que nós somos companheiro de infância estudamos junto a Maria de Luca ali que Deus te abençoe e um feliz natal para você e para toda a comunidade da Ponto Silva um abraço